Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Eu ouvi aqui um vídeo do Sr. Iago Elvidinho Martins, aonde ele responde um inscrito no canal dele que faz a seguinte pergunta. Maria é a Arca da Aliança? Vejo muito romanista dizer que sim e usar textos bíblicos. É interessante observarmos que esse pessoal, do nada, virou proprietário da Bíblia. Eles se incomodam com os católicos que falam que Maria está descrita na Bíblia. Que Maria, no caso, é aquela mulher descrita em certas situações da Bíblia. Não, eles ficam nervosos com isso. Eles não sabem conviver com esta verdade. Não, não. Mas, na cabeça deles, eles descobriram a Bíblia, eles formataram a Bíblia. E os católicos foram lá e sequestraram a Bíblia e esconderam a Bíblia durante a Idade Média. E daí, quem ousasse chegar próximo da Bíblia era queimado. É o que eles falam. É o que eles falam. Eu já vi muita gente desse meio protex falando que católico escondia a Bíblia. É que a igreja escondia a Bíblia. E uma outra coisa que eles estão falando aqui, que eu preciso colocar aqui para vocês, que, segundo alguns, eles não nasceram em 1517. Não, não. Eles não nasceram na Revolução Protestante. Não. Eles nasceram na época de Cristo. E que aquela igreja que Cristo coloca, que é a Santa Igreja Católica, na verdade, é uma igreja calvinista. Olha só que barbaridade, gente! Gente do céu! Gente, é uma coisa atrás da outra. É incrível! Claro, eles fazem de tudo para negar o papel da Mãe de Deus na história da salvação. Agora, fazendo aqui as observações, já na questão do Sr. Iago Elvidinho Martins, ele começa a responder da seguinte forma para o cidadão. Olha só. Olha só o que ele fala. É muito comum na teologia católica criar teologia por analogia. Ai, meu Deus! Não, não, não. Nós não fazemos teologia, meu caro. Nós não inventamos teologia. Você não vai ver nenhum católico pegando, olha lá, trechos bíblicos e interpretando ao pé da letra. Não, nós não fazemos isso. Nós temos uma tradição de dois mil anos, que é guardada pela Santa Igreja Católica, uma tradição que vem de Cristo, uma tradição legítima. Vale como o Carlos aqui. E ninguém faz aqui analogia, ninguém. Nós temos uma tradição, e dentro dessa tradição, claro, nós temos muitas questões de entendimento, de muitos acontecimentos que foram ocorrendo na história. Olha, isso daí não foi colocado de uma hora para outra, não fez assim, não foi um apertar de botão que a coisa foi sendo construída. Não, não, não. A Santa Igreja Católica sempre foi colocando este norte. E em torno desta tradição foi se construindo uma sociedade orgânica, uma sociedade em cima da cristandade, que foi sendo diluída nas revoluções. Olha, é que nós colocamos. E muita coisa também foi sendo colocada pela Santa Igreja Católica através dos concílios. Isso daí não surgiu do nada, a igreja não inventa nada, a igreja guarda uma tradição. Isso é fato. E você, nesse seu diálogo aí, nesse seu joguinho de palavras, é porque o senhor Iago, ele faz aquele joguinho de palavras. Senhor Iago, o senhor utiliza esse joguinho de palavras aqui. Nós já percebemos isso há tempos. Desde quando eu comecei a responder vossos vídeos aqui, eu já notei que o senhor faz joguinho de palavras. Aí o senhor entra em contradições, inclusive. E é claro, para desmerecer a Mãe de Deus aí. Maria, Mãe de Deus, ela não é colocada dentro da história como uma analogia explícita pelos católicos, meu senhor. Não. Desde Gênesis até o Apocalipse, você tem muitas passagens colocando a presença de uma mulher que virá para trazer o mundo o salvador. Uma mulher que virá pisar na cabeça da serpente. Uma mulher vista como o sol, tendo a lua, com estrelas. É Maria. É Maria. Se eu for citar aqui quantas vezes Maria é colocada dentro das escrituras, meu caro. Nós sabemos que é Maria. Quem é essa mulher então se não é Maria, senhor Iago? Quem é? Quem é, senhor Iago? Quem é? Eu desafio o senhor a me dizer quem é essa mulher. Quem é? É incrível ver como se faz de tudo para tirar a posição especial que Maria habita dentro do plano da união hipostática. É incrível como tentam fazer de tudo. De tudo. De tudo. Aí também o senhor Iago Elvidinho chama os católicos de burocratas. Ah, os burocratas do catolicismo. Burocratas do catolicismo. Bom, dentro de toda essa questão aí, até fazendo uma análise de situação contemporânea desses tempos modernos, os únicos que eu vejo aqui com uma coisa de identificação com a burocracia, são os próprios proteques. São esse pessoal que nasceu já em tempos modernos. Que nasceu na época do cartório. Que nasceu na época do estado tecnocrata. Meu caro Iago, 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 Iago. Pelo jeito você não conhece a história. Vocês nasceram na época moderna. Na época da criação da burocracia. Da inteligência burocrática. Vocês que são elementos de um estado tecnocrata, inclusive. De um estado, inclusive, que coloca a fé como foro privado. Dentro do próprio laicismo. Dentro da... Que ajudou a dissolver a sociedade orgânica católica. Vocês que nasceram nessa época. Vocês são revolucionários. Vocês e os liberais quebraram uma ordem de sociedade. Que é a sociedade orgânica. A sociedade que foi formada pela Santa Igreja Católica. Vocês interrompem uma ordem. Vocês interrompem essa ordem na história. Porque se você for voltar atrás. Bem atrás de 1517. Você vai ver que sempre existia uma sociedade. Com princípios. Em cima do santo temor do Senhor. Que esta sociedade é diluída depois das revoluções. Inclusive a própria revolução protestante. É essa que é a questão aqui. É até interessante como o senhor Elvidinho. Falar com aquele vocábulo liberal dele. Meio liberal eco. É quer dizer. Os burocratas. Malvadões. Católicos. É. Não. E nós queremos uma coisa simples. Os católicos. São burocratas. Malvadões. Ou algo do tipo. É. Interpretam tudo ao pé na letra. Interpretam inclusive com a simbiose moderna. É. Aquela coisa de sempre. Né. Isso que você faz, senhor Iago. É tudo interpretação dentro de uma lógica abstrata e confusa. E uma confusão que eu já falei aqui. Inclusive no meu vídeo anterior. É que proposital. O senhor entra em contradições aí muito esquisitas. É. Como eu já demonstrei aqui. Né. Maria, segundo o senhor Iago, é quadruvante na história da salvação. Nesta questão aí, senhor Iago, o senhor se contradiz. Vem uma história aqui que o senhor se contradiz. Uma hora o senhor, na mesma resposta, o senhor fala que Maria é especial. Depois o senhor fala que ela é quadruvante. É. O senhor diz as duas coisas. É. O senhor precisa se decidir ou ela é especial ou ela é quadruvante. Porque quem tem papel especial tem o papel principal. Né. O senhor se contradiz quando o senhor vai falar de Maria, inclusive. Maria é ou não é a mãe do senhor? É ou não é a mãe de Deus? É ou não é a mãe do Salvador? É ou não é especial? Ou é quadruvante? É ou não é? Olha, se não fosse Maria, gente, dizer sim ao anjo, o que seria de nós? O que seria de nós? Maria tem sim um papel especial dentro da vida de Cristo. Né. E não me venham criar aí um Cristo que renegou sua mãe. É separar Cristo de sua mãe. A mãe jamais terá um papel meramente quadruvante na vida do filho. Nossas mães mesmo. Fala aqui da minha mãe. Ela não tem um papel quadruvante na minha vida. Sua mãe também. A mãe das pessoas que estão nos assistindo. Ela não tem um papel meramente quadruvante. Você falar que a sua mãe tem um papel quadruvante na sua vida. Não existe isso, gente. Não existe. É o Deus do céu. Aí que entra essa questão da própria contradição. Mas enfim. E não existe aqui conveniência, até como colocado pelo senhor Iago, dos católicos, a conveniência dos católicos. Não. Existe uma tradição. Uma tradição. Vocês que são donos de conveniências. Quando uma questão de um assunto que não agrada a vocês, vocês alteram. Alteram interpretações várias vezes aí, através da sua escritura. Porque vocês criam dogmas. Vocês criam subjetivismo. Vocês criam pensamentos abstratos. Vocês criam interpretações seculares ao pé da letra. Católico não cria dogma. Católico não cria interpretação. Não cria teologia. Católico, no caso, estuda tradição. E essa tradição que vem colocar, sim, uma questão teológica. Nós não criamos nada. Nós seguimos algo. Aqui, mais uma vez, separar os católicos desse pessoal aí. É porque eles estão misturando quem é quem. Eles tratam os católicos como se nós fizéssemos parte do grupo deles. Também. Não, nós não fazemos parte do grupo de vocês. Não. É. Não. O que se faz, na verdade, é transformar a Bíblia em um manualzinho secular de interpretações via só de escritura. Isso é conveniência também. Vai me dizer que isso daí não é uma conveniência. Pegar a Bíblia e sair interpretando. Esse seu programinha aí que você responde suas perguntas é uma conveniência. Porque você interpreta aquilo que os outros perguntam. Você não busca dentro da questão de uma tradição. Basta ver a quantidade dentro desse seu vídeo aí que eu vi. Eu não vou me adentrar tanto nele, até em outros campos. Quantidade de contradição que você entra. Que eu já vi você falando coisas anteriores totalmente diferentes. Você entra em contradição. Várias vezes. Várias vezes. E tem hora que entra em contradições, inclusive... Vamos colocar assim... De uma forma proposital. Para quê? Para criar aquela situação. Para manipular aí o pessoal que está te assistindo. Já saquei. Já saquei. Aliás, o senhor mesmo é um exemplo disso. E tanta confusão que o senhor faz. O senhor é algo que possui até ideias irreconhecíveis também. Bastante confusas. Diga ideias irreconhecíveis, porque toda hora o senhor muda. Toda hora o senhor muda. Confusões. Muitas delas, como eu coloquei, propositais. O senhor deveria estudar e saber onde o senhor está entrando em contradição aí. Aliás, o senhor é um exemplo claro disso daí. O senhor mudou de denominação um bocado de vezes também. Os católicos mudam de lado. Os católicos continuam aqui, no caso, seguindo a Igreja de Cristo. Nós não mudamos de lado. Os católicos continuam firmes junto à Santa Igreja Católica. Católico que estuda também não cai na pegadinha aí do senhor. Não cai na pegadinha de proteques. Não cai. Agora, o senhor precisa ver o que é o que aí. Se Maria é quadruvante, é especial. Mas vem aí, claro, até da quantidade de vezes que o senhor mudou de opinião. Que o senhor modificou, inclusive, aí de denominação. O senhor era pentecostal, depois virou calvinista, agora fala que o senhor é batista. Toda hora me fala que o senhor é uma coisa. É uma coisa diferente aí dentro dessas denominações. Já já vai interpretar, já vai criar uma. É a própria confusão aí, né? Que confusão absurda. Gente, deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Tá bom? Se você está chegando agora, seja bem-vindo aqui, se inscreve, compartilhe o vídeo, deixa o like no que você gostar aqui, compartilha. Escreva abaixo o que você preferir escrever aqui, suas observações. Eu leio todas, eu leio todos os comentários. Tá bom? Rezem bastante, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Até a próxima.